Oi, gente! E aí, como vocês estão? Hoje o vídeo vai ser diferente... Por quê, amor? E foi filho que você tá aí? Porque hoje o Baby Benício vai experimentar a fruta que vocês mais comentaram lá no vídeo, que foi o quê? Kiwi! Gente, kiwi! Nas outras redes sociais comentaram muito kiwi. Qual foi, amor? A rede social que comentaram? Nas redes sociais, não vou falar. Não tô sendo paga. Tá, mas teve um perfil da Kai que comentaram muito kiwi. Aqui no YouTube... Não, no meu perfil foi mais maracujá. Teve kiwi também, mas no meu foi mais maracujá. Aqui teve muito comentário falando maracujá. Maracujá e morango, mas o morango já foi. A gente vai trazer também o vídeo do Baby comendo maracujá pra vocês, tá, gente? Mas hoje ele vai comer kiwi porque todo mundo falou que é muito bom. Eu amo kiwi, gente. Vamos ver se o Baby também vai gostar de kiwi. É uma nada. Toda vez que eu compro, estraga. Gente, eu amo kiwi. Aqui é tipo assim, a Kai, pra você amar uma fruta, você tem que comer ela todos os dias. Lógico! Não. Igual, eu amo morgote. Quando é época de morgote, eu compro morgote o dia inteiro. Toda hora, toda hora. Você tá me vendo comendo morgote? Tá, eu gosto. Tipo assim, de todas as frutas, a minha preferida é kiwi. E como é que a sua preferida é kiwi? Esses dias eu comprei e foi pro lixo. Eu comi. Comi. Mas, tipo assim, é a minha fruta preferida, mas não é aquela fruta que eu como direto. Eu gosto, mas a minha fruta preferida é banana. Eu gosto de banana, mas... E o Baby tá muito feliz, né? É porque ele vai experimentar kiwi. E pensa, né, gente, kiwi é uma fruta muito bonita, né? Então ele vai olhar assim, tipo, verde. E é isso. Parece a careca do seu tio. Fiquem com a gente indo lá no mercado, tomara que tenha, né, mano? Sim. E que não seja caro. Sim. Então vamos lá no mercado agora ver. Mas não é caro, não. O quilo é caro, mas... É, porque se ele gostar, se ele gostar, você já sabe. Ele vai gostar, mas se ele gostar vai ser bom, porque ele vai comer junto com o papai, né, kiwi? Ele ama um morango. E a frase do dia é? Não tem frase do dia hoje, gente. Qual é a frase do dia, filho? Qual que é a frase do dia, filho? Ele tá pensando. Ele tá pensando. Qual é a frase? Então, comentem aí. É a frase do dia, né, filho? A frase do dia é... Ficha o pras. Ficha o pras. Ficha o pras. Tá bom. Então é isso, gente. Vamos lá, então? Vamos. Um, dois, três e... Fomos. Então, gente, chegamos aqui no mercado e a gente veio aqui na parte das frutas. Já achou, né? É ali, não é? É, eu acho que é aqui, ó. Então a gente vai ver certinho se tem o kiwi. Achou? Tem mais morango. Tem mais morango, sim. Dá pra comprar pra congelar. É. Então a gente vai levar hoje o kiwi, né? Uh! Como é caro o kiwi, 25 reais? Sim. Você tá brincando. Então tá, então vamos pegar aqui uns... Benício... Ah, o Benício não vai gostar de mim. Ele vai gostar, sim. Porque é muito bom, eu gosto. Vamos levar uns dois só pra ele provar, né? Claro, sim. Uh, ele tá comando o pacote solo. Não, dá aqui o pacote. Não pode, não pode, não pode. Então, vai comer kiwi. Vamos levar kiwi pra você. Então vamos escolher aqui dois kiwis, gente. E aí eu saque. Gente, eu nunca comprei kiwi na minha vida. Hum. E é isso? Vai querer levar outro morango? Você acha que não vai estragar? Eu vou congelar. Ah, é melhor vir aqui depois e pegar fresca, então. É que ele gostou bastante, né? Né, filho? Né? É. Olha lá, ele concordou. Viu? É isso, então. Já chegamos no mercado e é o Ben que tá gravando. Gente, ó. Ele tá muito ansioso pra comer o kiwi. Olha, olha. Olha que lindo esse kiwi. Eu tô muito ansioso pra comer o kiwi. O papai vai cortar agora. Olha que bonito. Eita. Olha isso. Olha isso. Olha que lindo esse kiwi. Verdinho. Gente, eu amo essa corzinha do kiwi, né? Olha, filho. Ó. Meu Deus. Eita. Que delícia. Papai vai pôr aqui. Papai vai pôr aqui. Ai, fiquei cega. Deixa o papai pegar um pedacinho pra ver como que tá. Ó, meu Deus. Tá azedo? Tá azedinho. Deixa o papai cortar aqui. Ele tá prestando atenção, gente. Ele já viu a chupeta. Até então ele não tinha visto a chupeta ainda, né? Não. Põe mais. Afunda com o dedo. Só pra ele... Não, afunda com o dedo, senão fica muito pouco. E quando ele morder, ela não sai. Você vai comer aqui. Calma, calma. Papai tá fazendo isso. Será que você vai gostar de kiwi igual ao papai? Será? Será? Vamos lá? Olha a boca dele aguando já. Acho que é melhor pegar o babador primeiro. A pele. A pele. Tu vai sujar toda a roupinha. Tá. Não consigo ver. Você não consegue ver? Eu não gostei de kiwi, papai. Eu gostei. Será que ele gostou, gente? Ah, ele gostou, sim. Tu não gostou não, eu acho. Será? Tá. Que delícia, papai. Ele faz assim, com o olhinho só. Eu acho que ele gostou, né? Eu acho que ele gostou mais do morango. É, ele gostou mais do morango, gente. Não gostou, piwi? Não gostou, não. Tá, 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 tá. Vamos ver mais uma vez. E aí, filho? Tá gostoso? Poxa, a roupinha tava limpinha. Tá gostoso, filho? É que tá cedo, né? Gente, eu acho que ele não gostou do kiwi, não. Né, amor? Eu acho que não. Olha lá. Ele não sabe se gostou ou não. Olha o dedinho. Eu acho que a fruta favorita dele foi morango. A gente tem que ficar de olho, porque ele coloca o dedinho ali, ó. E aí, ele morde o dedo. E aí, ele grita como se ele tivesse tomado um açúcar. Gente. Você não gostou, filho? Você não gostou? Eu acho que ele gostou. Eu acho que não. Não? Eu acho que ele gostou. Porque, ó, ele fica virando, jogando. Olha lá. Quando ele gosta, ele não tira da boca. Não gostou. Não gostou, gente. Nota 3. Tá bom. Tá bom. Olha a griminha. Que bonitinho. Bom, gente. Ele não gostou. Vai tentar dar de novo depois pra ele? Vai? Vai melancia, né? Primeira vez ele não gostou. É. Depois a gente vai tentar dar de novo, pra ver se ele vai gostar ou não. Ele tá com soninho. É que ele tá com sono também. Então, a gente não sabe se é o sono, né? Porque a gente acabou de chegar do mercado. Ou se é porque ele não gostou mesmo. Mas eu acho que ele gostou, porque senão ele não tava mordendo, né? Mas, enfim. Daqui a pouco a gente... Daqui a pouco não, né? Depois, quando ele acordar, a gente vai e tenta dar de novo pra ele. Né, amor? Sim! E aproveita e já comenta aqui qual é a próxima fruta que a gente deve dar pro B, né? Ele vai provar todas as frutas, gente. Todas as frutas, né, amor? Ele já provou morango, mamão, banana, maçã, melão, melancia e agora aqui. Sim. E assim, vamos... Ainda falta maracujá, laranja... Sim, a gente vai tentar fazer com que o B coma todas as frutinhas. Carambola! Eu quero experimentar junto com ele. Você nunca comeu? Não. Nossa, é muito gostoso. Latinha. Eu amava carambola. Meu pai só comprava carambola porque só eu comia, hein, cara? Todo domingo que tinha feira, meu pai comprava e eu comia. É muito gostoso. Só que é bem azedinho também. Mas é muito bom. E é isso, gente. A gente quer que o B coma todas as frutinhas. Depois, quando ele começar a introdução mesmo alimentar dele, né? Eu quero que ele coma todas as verduras, todos os legumes. Então a gente vai trazer aqui pra vocês, né? Porque a dona Kaira, ela não come nada. Verdura, legumes... Eu como batata. Só batata. Que foi o que ele não gostou. E mandioca. E mandioca. Mas eu como tudo. E tipo, eu só não compro aqui em casa porque sou eu que como, né, amor? Mas o B comendo... Não vai faltar em casa aí a gente come junto. É. E enfim, mais tarde a gente volta aqui. Corfou? Mas a gente volta com o B comendo de novo o Kiwi. Gente, com vocês... Vem aqui, meu amor. Não vou. Vem aqui. Não vou. Se você fizer experimentar esse negócio que eu não gosto, eu vou te fazer experimentar Kiwi... É... Kiabo. Kiabo? Mas eu amo Kiabo. Liz Guent? Sim. Liz Guent? Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Gente, o B provou, a Kaira também tem que provar. Não. Ela fala que não gosta de Kiwi, mas ela nunca provou. Claro que provei, por isso que eu não gosto. Quando que você provou, meu amor? Lá na mansão eu experimentei. Quando? Aquele dia no teu pai ele comprou, eu experimentei isso em Milão. Tá, dá só uma mordidinha. Eu não quero, eu não gosto. Pro vídeo, vai. Você vai comprar minha comida japonesa? Vai lá. Eu provo, você vai me dar alguma coisa em troca. Você também não gostava de comida japonesa. O que? Eu não gosto ainda. O que você vai me dar em troca? Fecha o olho. O povo quer ver a sua reação. Então me fala o que você vai me dar em troca. Eu vou te dar em troca uma coisa. O quê? Inverte. O B tá com sono. Tá, vai. Só dá uma mordidinha então. Faz assim, ó. Que nem a galinha aqui, ó. Para. Vai. Dá uma mordidinha. Não, moço. Uma mordida. É um negócio horrível. Vai, uma mordidinha. Vai, vidinha. Olha lá, o B, ó. O B provou. Deixa o B experimentar assim. Que é o B. Eu não gostei, papai. É assim. Ah, é assim. Ele gostou. As pediatras mandam dar assim. É. Agora a mamãe. Não, dá um... Não, morde um pedaço. Eu quero fazer o... Olha os dentinhos. Mostra, mostra. Morde um pedaço. Ele quer. Dá, então põe ele. Assim, eu gostei, papai. Dá um pedaço. Morde um pedaço. Ele quer mais. Dá pra ele. Ai, gente. Agora ele gostou. Dá. Eita. Ele quer segurar. Deixa ele segurar. É que eu tenho medo de ele engolir. Deixa ele segurar. É que ele vai jogar no chão. Segura. Eu tô segurando. Ai, que fofinho. Gente, a primeira fruta que ele come é assim, né? Ele gostou, Vitor. A gente tem que comprar a cadeirinha logo pra ele. Ele gostou. Você só não gostou, né? Chupeta, né, filho? Olha o buracão que ele fez. Sim. Ah, ele gostou. Agora dá uma mordida, mamãe. Que... Mordida. Falando palavrão, eu não quero. Ele quer mais. Ai, meu Deus. Deixa ele. É porque ele solta e fica um pedaço. Um pedaço muito grande, Vitor. Gente, eu tenho medo, tá? Dá na mão dele de novo. Eu vou segurar. Dá na mão dele pra ver? Eu vou segurar. Dá na mão dele. Então tem que dar um pedacinho. Me dá. Ih, ele tá pedindo. Eu tô deixando você pegar. Você aqui não tá conseguindo. Gente, ele gostou. Meu Deus, a mãe, a gente precisa comprar uma cadeirinha pra ele. Sim. Sono. Isso. Ah, não é tão ruim, velho. É horrível. Não. Qual a graça de... Come e mastiga e engole. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Muito ruim. Olha o cabelo dele. Olha aí, filho. Você gostou disso. Olha. Olha. Coisa fofa. E é isso, gente. O B gostou, então. Daqui a pouco a gente volta, né? Porque acho que ele não vai mais comer o restante ali, ó. Né, filho? Bom, gente. Então, foi essa a reação do B, né, amor? Sim. O B tá aqui agora. Ele vai dormir, né, filho? Muito soninho. Muito soninho. A gente vai guardar aquelas coisas ali agora. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like aí. Se inscreve no canal. E já comenta aqui qual é a próxima frutinha que o B deve comer. Vocês estão pedindo muito pra que a gente traga maracujá. A gente vai trazer em breve. Mas comentem aqui outras frutinhas pra gente poder já se organizar pra poder procurar e comprar, né, amor? Sim. Porque o morango foi difícil. O morango foi difícil. Então é isso, gente. Beijos e até o próximo. Tchau. 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 Tchau.